Música No coração de uma família, uma dor que o tempo jamais conseguirá apagar. Nós estamos mortos por dentro. Nós não conseguimos trabalhar, nós choramos todos os dias. Anderson Carlos Fidelis morreu após ser atropelado por um jogador de futebol na rodovia Fernão Dias. Gabriel Oliveira, quem conduzia o carro de luxo, foi preso e solto em audiência de custódia no dia seguinte, após o pagamento de uma fiança de dois salários mínimos. 26 dias após a morte, familiares e amigos se reuniram com faixas e cartazes e manifestaram a indignação com o caso. A gente pede justiça, porque um salário mínimo, dois salários mínimos não valem a vida de ninguém. Até quando? Até quando a gente vai fingir que está tudo bem? Até quando a gente vai viver essa mentira que é o Brasil? Brasil da impunidade? A caminhada dos manifestantes começou no centro de Atibaia e veio até o fórum. Durante todo o ato, o pedido era um só, que este caso não fique impune. Com gritos e discursos de desabafo, eles tentavam chamar a atenção das autoridades. E a justiça tem que tutelar pela segurança e pelos direitos de todos os cidadãos. E isso não está acontecendo aqui. Então... Inscreva-se... Legenda Adriana Zanotto